Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Hoje eu trago pra vocês mais um lançamento da We Pink, que de fato é o lançamento, vocês viram aí na capa, da última live, tá? Que foi feita, foi lançado por Iblix Malve, que é este aqui, eu venho nesta caixinha, eu vou compartilhar com vocês. Este é o perfume que eu falei pra vocês, que eu comprei na live, junto com os outros dois que já subiram os vídeos pra vocês, porque eu esperei a promoção da live. Gente, uma dica pra você comprar perfume com preço bom na We Pink, espere as lives. Gente, geralmente você pega sempre uma promoção, algo que eles fazem diferente, tá? Então já tem mais lançamentos vindo por aí. Jesus, We Pink, eu preciso respirar, por favor. Senão a gente vai virar só em We Pink, né gente? Porque são muitos lançamentos, e a gente sabe que eles capricham mesmo, eles fazem com bastante qualidade. Então, eu sou uma entusiasta da We Pink, porque eu sei que a qualidade deles é muito boa, ok? E vou compartilhar com vocês as minhas percepções deste novo irmãozinho, ó, deste novo flunker, dessa linha por Iblix. O primeiro deles é este aqui, o verdinho, ó, que tem vídeo aí no canal pra vocês, tá? Um perfume que eu amei de paixão, gente. Olha só pra vocês terem ideia, ó. Quem tem muitos perfumes, o perfume já tá aqui, imagine, né, se eu gostei ou não. Eu amei, não gostei, eu amei esse perfume, tá? Customizei minha tampa, né, que provavelmente farei a mesma coisa, porque a tampa vem assim, ó. Já vou mostrar pra vocês esse fraço, ó. A tampa vem assim, aí eu customizei pra ficar assim, que eu achei que ficou mais chique, né? Ficou mais bonito do que assim, ó, essa coisa lisa aqui. Na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, eu prefiro estar cheia de brilhinho. E antes de continuarmos, eu quero agradecer a você que está aqui, muito obrigada pela sua companhia. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o teu like, compartilha esse vídeo, que aí o YouTube entende, opa, conteúdo bacana, relevante, vamos oferecer pra mais pessoas. Eu te agradeço desde já, tá? Muito obrigada mesmo por me permitir ficar esse tempinho junto com você. Gente, e quando esse perfume chegou, né, eu pensei, né, quando eu vi, né, na live, eu já fiquei toda interessada. E a gente sabe que este daqui, gente, é inspirado num perfume de nicho caríssimo. E quem tem esse perfume de nicho, que é muito caro, da Zerjof, acho que é assim que se pronuncia, disse que é muito, muito, muito parecido, tá? E eu não tenho. Mas, eu imagino que este daqui também venha nessa proposta de nicho. E hoje eu vou dizer pra vocês por que que eu acho isso, tá bom? Então, nós vamos conversar sobre a caixinha, ó. Vem na mesma caixinha que veio o primeiro irmãozinho dele, só que era verde, não sei se vocês lembram. Ó, ele vem nele dessa caminha aqui, que é uma caminha de papel, ó. Inclusive, o peso do Minha Fragrância, ó, ele chegou assim aqui, rasgou a caixinha, tá? Mas é uma caixinha bem bacana, é papel, gente, é o que eu digo sempre. Você pode fazer algo que não custe caro, mas você precisa fazer, assim, com bom gosto, sabe? Assim, trazendo pra gente a sensação que, de fato, você está abrindo a caixa de um perfume de nicho. É só a sensação. Mas, olha, gente, eu achei bem bacana, tá? A Puriblix Malve, o Ipink, de 100ml, ok? Aí, a marca fala que ele é um desodorante colônia, tá? A gente vai conversar sobre essa fragrância e eu vou contar pra vocês todas as minhas percepções. E aqui está, gente, o frasco dessa vez é roxinho, ó, é um roxo. Eu não acho nem cor de uva, é roxo, roxo mesmo, é um roxo. Ó, o mesmíssimo frasco, tá, ó? Trouxe o outro só pra gente comparar, ó, idêntico, tá? Muda somente a cor, a tampa, que eu vou customizar também essa, vai ficar bem bonitinha, tá? Mas é o mesmo frasco. E nós vamos sentir pra gente conversar a tampa assim, olha a tampa como fixa, gente, ó. A fragrância não cai, não é bom que levante pela tampa, mas caso, né, se houver uma necessidade, ó, ele sustenta bem, tá? Então, ó, ele é bom. Uh, que cheiro. Ai, vamos sentir? Vamos sentir comigo? Pra gente conversar mais sobre essa delícia, vamos lá? Uau! Gente, é um cheiro muito bom. É um cheiro muito gostoso. É delicioso. A marca fala assim, ó, que na saída ele tem pera, bergamota, pimenta rosa e frésia. Quer dizer, sente essa pimenta, sente, gente, sente que ela dá uma leve coçadinha no meu nariz todas as vezes que eu usei, tá? E olha que eu já usei, assim, razoavelmente um tanto bem bacana já. Porque eu gostei também muito, gente. Eu já vou compartilhar. Pera que lá vai eu de trás pra frente de novo. Aí, no corpo é isso, tá? A gente sente esse frutado com essa bergamota. Só que a bergamota, ela tá aqui bem floral, tá? Eu sinto ela mais pro floral. E aí, essa pimenta rosa, a gente sente um pouquinho e sente que ele tem esse frescor, tá? Que vem da bergamota junto com a frésia. E a pera traz esse lado bem frutado nessa saída. E essa pimenta rosa, a gente deixa ele, assim, um perfume bem picante, tá? Ele já sai, assim, picante, bem gostoso. Mas não é aquele picante também que incomoda a ponto de espirrar, não. A gente só sente que dá aquela pegadinha, assim, tá? Picantezinho. E o corpo dele tem violeta, rosa, lírio do vale e lang-lang. Gente, sensual, sim. Gostoso, sim. A rosa aqui fica discreta, o ylang aparece mais. E a violeta, ela só embasa, tá? Ela envelopa, tá? Essas outras flores. Ela não é aquele que deixa o perfume muito atalcado, não. Ela só envelopa e fica ali, ó. Fica ali, deixando ele confortável. Porque ele não é uma fragrância cheguei chegando, tá? Ele fica com você, mas você fica cheirosa. E no fundo, ele tem pralinês, sândalo e patchouli. Então, ele seca quando ele tá bem, já, do meio pro final. Você sente esse amadeirado do sândalo. Mas é um amadeirado adocicado por esse pralinê. Esse patchouli só quebra essa madeira pra ela não ser tão evidente. Mas ele tem um fundinho, assim, levemente amadeirado. Então, na minha opinião, ele não é um perfume só feminino, tá? Ele é um perfume que é compartilhável, assim como é também o Pure Blix. Esse primeirinho aqui, tá? Então, esse Malve, o Pure Blix Malve, também é compartilhável, na minha opinião, ok? Então, eu usei ele várias vezes, de manhã, à tarde, à noite. Ele não incomoda. É um perfume que pode ser usado como assinatura, porque é um cheiro que não é fácil de encontrar, tá? Ele, você sente ele, você tem a sensação que você conhece o cheiro, mas você não consegue identificar. Ah, parece com tal, parece com tal. Não, gente. É um perfume diferente, na minha opinião. Não é do mesmo. Mas aí, ele vai na vibe, tá? Não é igual. De jeito nenhum. Estou falando isso, tá? Não é igual. Se você gosta do Idole, ele vai na mesma vibe do Idole. E mais outros que tem aqui, que eu não quero citar, porque senão parece, assim, que, ah, é do mesmo. Ah, já existe. Não, gente. É um cheiro diferente. Assim como é este daqui, tá? E quando você borrifa ele, o que que acontece? Você pensa assim, nossa, vai ser um perfuminho bem... Mas aí, ele fica com você e ele cresce. Pelo menos, na minha pele, foi isso que aconteceu, tá? Ele evoluiu na minha pele, ficou delicioso por horas. Ele fixou na minha pele umas seis horas e meia, quase sete horas, tá? Sete horas ele ainda estava na minha pele, mas eu não estava mais sentindo ele com a exatidão que estava enquanto estavam umas seis horas, cinco horas e meia, seis horas, tá? Ele ficou bem mais ameno, ficou mesmo só o dry down dele. Mas é uma fragrância deliciosa, gente. Se você precisa usar o dia inteiro, entrar pela noite, leva e reaplica, porque é delicioso mesmo. É um perfume diferente. Ele, na minha opinião, não é mais do mesmo, tá? Eu acredito que ele deve ser dessa família dos enxofes. Se você tem essa fragrância e você conhece o cheiro, quando você conhecer esse daqui, por favor, deixa nos comentários se é igual, tá? Porque eu não tenho e eu não tenho acesso onde ir cheirar essa fragrância. A gente sabe, gente, que essa linha, toda essa linha das enxofes é uma linha muito cara. Então, não é fácil. Você não acha fácil em lojas e tal. Então, se você tem, tá? Reintero. Compartilhe com a gente a sua percepção quando você conhecer esse aqui, pra saber se é igual, tá? Então, gente, essa foi a minha percepção dessa fragrância. Eu gostei. É uma fragrância que você pode usar de manhã, à tarde, à noite. Usei ela pra dormir, tá? No outro dia de manhã, a minha pele tinha só um resquício nas partes mais quentes, né? Aqui, no meu... no encontro aqui do braço. A minha roupa de dormir estava muito cheirosa. Minha coberta estava bem cheirosa. Mas, na pele, não. Não estava mais, tá? Estava somente em alguns pontinhos bem delicadinho. É uma fragrância que não é cheguei chegando. Mas, ela é uma fragrância que quem se aproxima de você sente que você está cheirosa. Se bate nos teus cabelos, fica cheiroso. Se bate na tua roupa, né? A hora que você borrifa, bate o spray, vai na tua roupa, fica cheiroso também. Então, é uma fragrância bem gostosa, tá, gente? Ela exala pouco, mas ela fica bastante tempo com você pela proposta dela. Ela é uma fragrância desse jeitinho, tá, gente? Ela tem um degradê, ó. Não sei se vocês percebem que aqui embaixo ele é um pouco mais escuro do que em cima, tá? Não sei se vocês conseguem perceber isso do frasco. Talvez, se eu virar, assim, vocês consigam enxergar, ó. Que ele é mais claro pra cima e mais escuro pra baixo. E é exatamente desse jeito, tá? A pirâmide dele é bem definida mesmo, tá? Você sente a saída, você sente o corpo e você sente o final. E o finalzinho dele, eu tô com ele aqui na minha mão, ó. Pensa num sândalo delicado, gente. É um amadeirado levemente adocicado. Apesar de ter pralinê no meu olfato, eu não senti ele uma fragrância doce, tá? Ela é, pra mim, adocicada, tá? Então, tá aqui pra vocês o Pure Blix Malve da We Pink. Mais essa delícia que a We Pink trouxe pra gente, tá bom? Então, ficam aqui as minhas considerações, as minhas percepções. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conhecerem, voltem aqui e me contem, tá? Ou se vocês conhecerem alguém que tem o Pure Blix, aquele que é roxinho. Que vocês puderem sentir, porque a hora que eu puder sentir, aí eu volto aqui, né? Que eu estou sempre usando, sempre trago nos usagens da semana. Aí eu coloco pra vocês a minha opinião, se de fato ele parece ou não, tá? Mas eu preciso ter a chance de sentir essa fragrância, ok? Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. Receba o meu beijo. Se Deus quiser, nós iremos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau!